Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa lembrancinha em EVA que eu vou usar. Primeiro você vai pegar o EVA branco com glitter, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas ele tem o glitter, né? Essas tirinhas que eu cortei, elas tem 10 centímetros de altura por 3 de largura. Então, nesse tamanho você vai conseguir fazer exatamente nesse tamanho aqui que eu fiz, tá? O círculo que eu cortei no EVA azul, ele tem mais ou menos 8 centímetros de diâmetro, eu não sei se é assim que fala, mas tem 8 aqui e tem 8 aqui, o que mais que eu vou utilizar? Essa fitinha aqui, se eu não me engano é cetim, cetilho, o que mais que eu vou utilizar? Esses lacinhos aqui, ó, que eu achei também, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês. Esses lacinhos aqui pra gente fazer a finalização da lembrancinha. Vou utilizar uma régua, vou utilizar também cola quente, mas não precisa ser necessariamente a cola quente, você pode usar uma cola de silicone, em frio, pode usar qualquer cola que cole o EVA. Então, vamos começar a fazer e eu vou mostrar pra vocês como é fácil essa lembrancinha e qualquer pessoa pode fazer na sua casa. Então, pessoal, eu tô aqui com o meu EVA branco, uma folha, né? O que você vai fazer? Vira ele ao contrário, na parte que não tem brilho, pra não estragar o glitter do EVA. Virou ao contrário, vai pegar a régua, a régua, eu marco com a tesoura, né? Então, a gente vai fazer na medida que eu passei, 10 centímetros por 3. Então, vamos marcar aqui. A gente vai pegar aqui, começar da pontinha pra não desperdiçar EVA, né? A gente vai marcar aqui 3 centímetros, 10 por 3, né? O que a gente vai fazer, vamos recortar essa tirinha. Beleza. Ó, então, tá aqui a tira no tamanho que eu precisava, 10 por 3. Bom, pessoal, aqui eu tenho todas as tirinhas cortadas, né? Que eu vou precisar pro meu bolinho, acho que até vai sobrar um pouco aqui. Vou usar, então, uma base. O que que eu vou fazer primeiro? O primeiro passo é você pegar uma tirinha de EVA, você vai enrolar ela, como se fosse um rolinho de papel higiênico, assim, né? Enrolar, pronto. Ó. Muito simples fazer isso aqui. Vai pegar a cola quente e vai passar na emenda aqui, ó. Passou, vai colar. E assim você vai fazer com todas as tirinhas, até completar 11 tirinhas. Por quê? Porque você vai usar 11 pra fazer um bolinho. Tá bom? Então, ó, já fiz, já tá pronto o primeiro rolinho. É isso aqui. Vou fazer todos e volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu tenho todos os meus rolinhos, ó. Ó. Todos eles prontinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente monta a primeira base do bolo, né? Então, assim, aqui vocês vão perceber que cada rolinho que você fizer vai ter essa emenda aqui, né? Que é o que a gente tem que esconder, porque a finalização do nosso lembrancinha tem que estar bonita, né? Então, a gente vai passar a cola na emenda. Bem certinho na emenda ali. Passou, vai pegar outro rolinho com a emenda também e vai juntar emenda com emenda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Vou juntar emendazinha com emendazinha. Ó. Não vai aparecer nem de um lado e nem do outro. Deixa eu ajeitar aqui, ficou um pouquinho torto. Mas não vai aparecer. Assim a gente vai agora montando ao redor, tá? Então, mesma coisa. Já temos o nosso primeiro rolinho, o formatinho dele, ó. Legal, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu círculo que eu tenho aqui, né? De 8 centímetros de diâmetro. Vou ver qual a parte que eu quero pra baixo. Então, eu vou botar essa pra cima, que é a mais perfeitinha, né? Vou passar a cola quente em todos os rolinhos por baixo. Ali passei. E aqui, no meu círculo, eu vou botar bem centralizado, tá, gente? Então, aqui eu vou ver mais ou menos onde é o centro e vou apertar. Então, ficou assim, né? Ó, a nossa primeira base, ele ainda tá meio esquisitinho porque a gente não fez os detalhezinhos nem nada. Fiz mais uma base com 3 rolinhos, mesma coisa, emenda com emenda. A gente não tem segredo, só segui o passo a passo do primeiro, só que com 3, tá? Que vai ser a segunda base do nosso bolinho. E por último, vai ser um rolinho só. Então, aqui eu vou colar pra vocês verem, tá? Deixa eu tirar esse fio que é da cola quente. Vamos botar aqui. Então, mesma coisa, ver qual lado que você quer colar, passa a cola, né? Passou a cola aqui. Aqui que tá o segredo, ó. Vai pegar a parte mais bonitinha aqui do teu rolinho e vai colocar sempre bem centralizado. Porque daí ele fica mais bonitinho. Eu não sou profissional em fazer isso aqui porque eu também aprendi na internet. Mas tem gente, assim, que faz cada coisa linda e eu tenho certeza que vocês vão fazer também. Nosso bolinho. Ó, ele já tá formadinho aqui. Já tá dando o formato, né, do bolo de fralda que a gente quer fazer. O que que a gente vai fazer agora? Nossa fita, né? A gente vai medir. Né, não sei se é assim que fala, mas é. Então, a gente vai centralizar ela aqui na frente, é onde vai ficar o lacinho. Vai dar a volta aqui, aqui. E vai medir essa fita. Então, eu vou cortar a minha fita aqui. Na frente do meu bolo, que é essa aqui, né? Então, eu vou pegar a cola quente. Vou passar bem no meio aqui, centralizado, porque a emenda da fita tem que ficar escondida, tá? Então, a gente vai botar a fita desde aqui do meio. Vamos botar aqui. Espera secar um pouquinho a cola. Né? Esperou secar um pouquinho. A gente vai dar a volta nela. Então, aqui, eu acho que eu coloquei ela um pouquinho pra cima demais. Vou empurrar um pouquinho pra baixo, ó. Pra ela ficar bem certinha. Vai arrumando, arrumando ela, né? Deixa ela bem esticadinha. E, por último, finaliza colando aqui na frente, né? A emenda, que é onde vai ficar escondida pelo lacinho, hein? Ó, ó, todas as emendazinhas ficaram pra frente, tá? Então, agora, a gente vai dar o acabamento com o lacinho. E tá pronta a nossa lembrancinha. O que que eu vou fazer? Vamos abrir o pacote do lacinho. Eu tenho muita rinite e fica tacando. É uma tristeza. Ainda mais agora que eu não posso tomar remédio, né? Eu tô grávida. Então, aqui, a gente vai, basicamente, colar o lacinho aqui nas emendas, ó. Colou o lacinho e tá pronto. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, passa a cola quente em cima da emenda, né? E coloca o lacinho em cima, bem em cima, certinho, tá? Ó, já escondi a emenda. Vou fazer com os outros agora. Já passa aqui, né, nos dois. E coloca a cola quente, não, o lacinho, né? Ó, coloquei aqui e coloquei em cima. Gente, ó, olha que lindo que ficou. Ficou um pouquinho tortinho, mas é porque eu nunca fiz um vídeo explicando assim, mas... Na sua casa faz retinho, faz com mais calma, mais paciência, tá? E no fim, você pode ainda colocar aqui em cima uma plaquinha escrito chá de fralda, aniversário, feliz aniversário, alguma coisa assim. E pronto. Gente, obrigada por ter assistido o meu vídeo. Se inscreve aqui no meu canal pra me ajudar, dá uma força. É... curte esse vídeo. Se você fizer na tua casa, comenta pra... pra gente compartilhar isso. E qualquer dúvida, também pode comentar aqui que eu respondo, né? A gente aprende juntos, porque eu também aprendi na internet isso daqui. E eu espero poder também esclarecer algumas dúvidas de vocês e, né? E aprender junto com vocês também, quem tiver umas dicas aí pra dar melhor. Tá bom? Obrigada e... beijo! Obrigada e...